Daniel Salgarello, sou engenheiro civil e vou atuar como diretor-geral do Serviço de Água e Saneamento da cidade. E estou muito honrado de ter sido convidado. Sou funcionário antigo aqui da casa e estou me sentindo muito valorizado e muito agradecido ao convite do prefeito Carlos Dur. Como eu falei, sou graduado em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho e em gestão e inovações tecnológicas na construção civil. Na área de engenharia, já fui professor e antes de entrar no serviço público, atuei na iniciativa privada. Trabalhei em construtoras e empreiteiras que prestavam serviço para a Vale do Rio Doce e estou trabalhando no SAS há 30 anos. Nós temos muitos projetos, alguns em andamento e alguns para a gente iniciar. Nós temos um plano municipal de saneamento básico concluído, aprovado. Nós temos um projeto de saneamento, que é tipo um plano diretor de saneamento da cidade, de água e de esgoto. Então a gente já tem bastante coisa feita na parte de água e a gente está iniciando o tratamento de esgoto, que é primordial limpar os corpos da cidade, dar mais dignidade às populações de periferia. Nós estamos com duas estações de tratamento sendo construídas na área do Galego, bacia do Galego, e na bacia do Retiro das Rosas. Então, duas bacias da cidade. Pretendemos agora começar também a trabalhar para fazer mais duas estações de tratamento. Na bacia do Ceolim, que abrange vários bairros, e na bacia da Colônia Rodrigo Silva. Nós estamos reformando todos os nossos reservatórios antigos, que estavam já com necessidade de reforma, instalando novos reservatórios, para a gente atender melhor a população, com mais satisfação, e abranger todas as áreas. A gente está aqui de portas abertas, o Sasa aqui está aberto para qualquer pessoa, qualquer cidadão da cidade de Barbacena. O que ele precisar, nós estamos aqui às ordens.